Chegará em Grelip e Fibote, seu destino estará à sua empresa. Você chegará ao destino estar à sua empresa. Quando você sai da escola, mandou mensagem. Viu? Então eu vou usar a minha azeite. Vire à direita em Novos Palmares. Em novecentos metros, mantenha-se à direita para a Avenida João de Barros. Vire à direita em Novos Palmares. A CIDADE NO BRASIL Em 300 metros. Mantenha-se à direita. ...de maiores impactos sobre o sistema de saúde, mas a gente precisa ampliar a nossa capacidade de testagem para conseguir lidar melhor, fazendo uma prevenção, uma vigilância cada vez mais boa para o Pernambuco. Obrigado. Mantenha-se à direita para a Avenida Julão de Barros. Em 800 metros, vire à direita em Rua Alfredo de Casa. Mantenha-se à direita para a Avenida Julão de Barros, vire à direita para a Avenida Julão de Barros, vire à direita para a Avenida Julão de Barros. Mantenha-se à direita para a Avenida Julão de Barros, vire à direita para a Avenida Julão de Barros. Mantenha-se à direita para a Avenida Julão de Barros. O governo Bolsonaro colocou uma insulinação de informações polínicas, né? Agora, com o acertório, ele ia ser diferenciado por fones, para a construção de poder atribuir ou a categoria da pessoa. Aí, sim, viajantes, artísticas, indigências, desconexantes, moradores, e, diante dessas críticas, da indivídua, que também é o governo local, voltaram atrás, mudaram o formato de projetos, em julho, a administração da Ilha, né, do Rio ou o grupo LIC, que anunciaram a ideia do novo jeito de viver em Moronha, e lá na ilha, a fã da Aérea, que dá pra ir em mecanidade, é rindo, e os assuntos da Moronha, que fazem o início da Aérea Nacional, em Domestia, e durante o futuro, ele será decidido, o governo da pessoa, no pagamento, o governo da Pérez, do lado, Círia esquerda, em rua Cássio Alves. Com a ideia do banco, a gente vai ver uma oficina passada por fim, e a preta, o Brasil, 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 A primeira versão já era para facilitar a forma de pagamento lá no Arquipélago, separada por categorias e cores, tratado um ideia que inicial muito e que não será implementada, né? Essa é a ideia inicial. Mas é possível, talvez, depois de muita polêmica na internet, que a gente vai continuar acompanhando essas informações e trazendo para você o link do Novo Amanhã. Agora são 8 horas e 14 minutos na capital pernambucana. Nós temos aqui a informação da nossa reportagem, que o Recife vai abrir a vacinação contra a pobrezação, mas agora é que o outro há 17 anos tenha deficiência ou com modidades, né? Isso é muito bom, e essa você pode me ver. Não está ligado não, não está com ativismo. Vamos ver aqui, tem que ver aqui. Ainda não. Está com um probleminha, a gente vai tentar aguentar o microfone do Recife, para que você ouvinte possa ter acesso aqui, a informação da reportagem do Recife de Ana. Agora são 8 horas e 15 minutos na capital pernambucana. A gente segue com mais uma informação aqui para você dar a ligação. Agora sim, Recife? Agora sim. Hoje foi de rosca, como chama. Bom dia, Anderson. Agora sim, bom dia a você e os nossos ouvintes. A partir de hoje, a adolescência com idade entre 12 e 17 anos, que tem comodidade em deficiências permanentes, já podem se vacinar contra o Covid-19 no Recife. Além disso, gravações que deram a luz a até um ano também poderão ser imunizadas. O agendamento e o cadastramento do Recife deve-se vir pelo Conecta de Recife no site ou aplicativo, que tem que estar disponível gratuitamente na prehistória para Android e apptory para quem utiliza o sistema iOS. Como veja, o professor João Campos, a lista pode colocar as energias que estão listadas. Vire à esquerda em Lua Luiz de Camargo, em 100 metros. Vire à esquerda em Lua Doutor Eduardo Van der Ney. Em seguida, vire à direita. Vire à esquerda em Lua Professor José Carneiro. Em seguida, vire à esquerda em Lua Doutor Eduardo Van der Ney. Vire à esquerda em Lua Doutor Eduardo Van der Ney. Em 200 metros, vire à direita em Avenida Viveri. Em 400 metros, vire à esquerda em Avenida Professor José dos Anjos. Em 400 metros, vire à esquerda em Avenida Professor José dos Anjos. O documento oficial com indicação da deficiência, documento de reabilitação, ou unidades especializadas no atendimento a pessoas com deficiência, também pode ser apresentado. Para pessoas que deram à luz, no máximo um ano, preciso apresentar um documento com foto e certidão de nascimento da criança. Todos os documentos devem ser anexados no site. No momento do radar, o radar temafórico reportado à frente. A vacina utilizada apareceu. O radar vai...